Oi pessoal, olá o papel do vídeo de novo. Oi pessoal, eu vou transformar. Vai ver, vai ganhar. Primeiro eu começo. Fica mais pra fora, filha. Entendeu? Vem, pai, junto pessoal. Não, vai com vocês duas, eu tô aqui fiscalizando vocês duas, tá? Vai ser só a voz a minha. Vai lá, manda bala. Hoje é Natal, oi é Natal, sino de Belém. Bate o suco pequenino, sino de Belém. A chá é a festa, festa de Natal. Todos a cartela, felizes a sonhar. Hoje a gente vem a olhar o lar. Hoje é tanta tela, queremos acampar. É Natal, sino de Belém. Bate o suco pequenino, sino para o nosso bem. Hey, paz na terra. O rapaz na terra bate o suco. Eh, eu ia cantar. Hoje a noite é festa. Achei longa, muito longa. Vem mais pra fora, filha. Vem mais pra fora. Tem que cantar uma música de Natal, mas só que tem que inventar. Tem? Que difícil. Mas essa você inventou também? Ou essa é uma música conhecida? Eu acho que eu conheci essa música. É tudo bem. Fica mais pra fora. Só que tem uma rena nela. Ah, tá. Então tá. Ai, eu não sei inventar a música. Tá, fica mais pra fora então. Vai lá. A rena é o Papai Noel. O Papai Noel tá no trenó. O Papai Noel tá no trenó. E agora a gente vem. E agora a gente vem. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Uma festa. Uma festa. De Natal. De Natal. Eu achei. Eu achei. Longa. Longa também.